Pra você que tá começando a nadar, eu vou te mostrar 4 exercícios que na minha opinião são os principais, são os básicos, são os melhores exercícios pra você aprender a nadar da melhor forma, da maneira correta e ter uma bela evolução na natação. Fala galera da natação! Eu sou o professor Rodrigo Borges, esse é o canal Nada Mais, seja muito bem-vindo aqui. Vamos falar desses 4 exercícios que como eu disse, na minha opinião, são os melhores pra você aprender a nadar direito. Uma coisa que a gente precisa entender sobre esses exercícios é que às vezes eles mudam um pouquinho o padrão de nado, então você não vai fazer o exercício da forma que você vai nadar, tem gente que torce o nariz pra isso. Mas eles vão ser muito úteis pra aprender, educar o seu movimento, porque aí lá na frente, se você estiver fazendo esse exercício direitinho, lá na frente, vai ser muito mais fácil pra você acertar o nado e acertar a técnica mais correta. Já vou começar com um exercício aqui que pra muitos professores é uma polêmica, tem quem ame e tem quem odeia esse exercício, que é a pegada dupla. É quando você nada tocando com uma mão na outra lá na frente. Então pra muita gente isso aqui é errado e realmente, como eu disse galera, quando a gente nada, o padrão de nado não é esse, não é você encostar a mão. Mas, quando você faz esse exercício, você aprende principalmente a não deixar o braço da frente cair, o braço de apoio. Esse braço de apoio é muito importante galera, quando você faz a respiração, se ele cai, esse braço aqui não tem apoio pra voltar, aí ele volta muito antes e o seu nado fica descoordenado. Então a gente não pode deixar esse braço da frente cair. E uma das melhores formas, na minha opinião, é trabalhar a pegada dupla. Então tocando uma mão lá na frente, encostando uma mão na outra, você vai aprender a não deixar o braço cair. Outro exercício que eu gosto muito de trabalhar é a abraçada reta, quando você nada com o braço totalmente estendido ali. Então você faz o movimento da abraçada, pode até ser com pegada dupla ou não, depende do seu nível, mas o seu braço sai totalmente estendido, tanto na fase aquática quanto na fase aérea. Deixa o braço retão, retão, retão mesmo. Ele vai ajudar você a trabalhar especialmente a finalização e a entrada da mão na água. É comum, quando você tem um nadador iniciante, uma pessoa que tá aprendendo, fazer essa abraçada que sai assim, dobradinha de cotovelo. Isso aqui não pode galera, então quando você aprende a levar o braço reto lá pra trás, você vai aprender a estender mais esse braço, a jogar o braço tanto mais lá atrás, quanto mais lá na frente, fazendo essa abraçada mais ampla. A pernada de costas também é importantíssima galera, eu gosto muito de trabalhar a pernada de costas por dois motivos. Primeiro deles, a pernada é muito semelhante à pernada de crau, é praticamente a mesma coisa, pernada de crau e a pernada de costas. O segundo motivo é que você tá com o rosto fora d'água, então você não vai precisar ficar se preocupando com a respiração, e olhar pra frente, olhar pro lado, não. Bota o rosto fora d'água, alinha o corpo e trabalha ali, perna, 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 perna. Você vai conseguir trabalhar um bom alongamento do corpo, você vai conseguir trabalhar uma perna mais alongada, a ponta do pé relaxa, tornozelo, sem se preocupar com a respiração. Então é muito útil, muito mesmo, trabalhar a pernada de costas. Um erro muito comum dos iniciantes é levantar demais a cabeça na hora da respiração. Então você levanta demais a cabeça ou o tronco abaixa, se você não aprende a manter essa posição bem horizontal, vai ficar complicado. Então a pernada lateral também é um exercício muito importante pra mim, galera. Por quê? Primeiro, você trabalha a posição horizontal do corpo, então você tem que manter o corpo na horizontal, se você levantar a cabeça vai ficar errado, então já aprende a alinhar cabeça, tronco, perna e tudo mais. Segundo ponto que eu acho muito importante, você não vai poder abrir demais as pernas. Isso é outro erro que acontece, então quando você respira, você tem que manter a pernada na posição ali. Então deixa o corpo na horizontal, perna estendida, trabalha já a posição de cabeça, já a posição de pernada e inclusive de quebra, a posição da finalização da abraçada ali, aonde você tem que terminar com o braço. E lembrando mais uma vez, galera, vou falar isso de novo, os educativos eles mudam um pouco o padrão de nada, você nada um pouco diferente do que seria o normal, mas são exercícios que vão formar uma base pra você melhorar a sua técnica posterior, então é um pouquinho diferente, mas depois fica mais fácil. E lembra também que quando você vai trabalhar educativo, não adianta você ficar trabalhando 500 educativos diferentes. trabalha os principais, trabalha aqueles educativos que vão te ajudar a corrigir, pra depois você transferir isso para o seu nado. Então faz o educativo, o braço é reto, mas na hora de nadar, lembra de fazer o braço reto. Isso é que é o importante, você faz o educativo e transfere esse educativo pro seu nado, pra você poder melhorar. Aproveita também, ó, assiste os outros vídeos aqui, galera, tem muita coisa pra vocês, outros educativos, outros exercícios, e não se esquece também de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário. Esse é o canal, nada mais!